Que tal cuidar do seu filhinho de quatro patas com o que há de melhor no mercado pet? A casa de ração Pet Mania tem tudo o que o seu melhor amigo precisa, desde ração, acessórios, banho, tosa, relaxamento, dog walker e muito mais. Traga seu pet para ser cuidado por quem entende. Aqui você também recebe o cupom a cada compra ou serviço. Para participar do Natal de Prêmios, Casa de Ração Pet Mania, Avenida Ribeirão Preto, 212 Vila Varela, telefone 3251 4643. Casa de Ração Pet Mania e Guariba acontece, juntos neste Natal. Legenda Adriana Zanotto